E o tio chegou chegando pra falar dessa luta principal desse UFC Fight Night, Diacho, entre eles, sim, Stephen, Wonderboy, Thompson, Diacho versus ele, Kevin, quais, 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 Roland, o falador, Diacho, quem será que vai ganhar essa luta? Vamos fazer análise palpita junto? Então, sim, para nós! Então vamos começar a falar dele, Diacho, sim, Stephen, Wonderboy, Thompson. Ele tem 39 anos de idade, ele tem um cartel de 16 vitórias, 6 derrotas e 1 empate, Diacho. Das últimas 5 lutas de Stephen Thompson, UFC, são 3 vitórias e 2 derrotas, Diacho. E ele vem numa fase ruim aí de 2 derrotas consecutivas. Em sua última luta, ele foi derrotado por Bilal. Quem vai parar o Bilal, Diacho? Bilal Mohamed em dezembro de 2021. Agora vamos falar um pouco tecnicamente sobre ele, o Wonderboy, Stephen Thompson, Diacho, e Stephen Thompson é um craque, um craque na luta em pé, na trocação. Com a sua base meio karateka, ali, meio taekwondo. É um chutador brilhante, tem um cálculo de distância, como pouquíssimos atletas que eu já vi ali lutando naquele octógono do UFC. Realmente é muito bonito de se ver. É um contra-golpeador nato, nato, preciso. Tanto nas lambidinhas, nos chutes, como também no seu direto. Ele trabalha muito bem ali o seu direto também, apesar de usar mais as pernas. Os nocautos mais bonitos terem sido ali com as pernas, só nas lambidinhas, nos seus adversários. Já é um lutador que não está mais no seu auge, não é verdade? Já fez várias lutas, lutou pelo cinturão duas vezes, acabou perdendo por ponto pro Tyrell Woodley, a primeira vez em 2016. Em 2017 empatou, como o Tyrell Woodley era o campeão, deram pro Woodley, né? O empate fica pro campeão. É um lutador extremamente habilidoso, um dos melhores strikers que o tio já viu lutar no MMA, Diacho. Esse é o Stephen Thompson, tecnicamente, Diacho. Come on! Você é a vitória pra ele, sim! Stephen Thompson, Diacho, o Underboy. O Underboy vai ter que ali trabalhar mais do que nunca as suas lambidinhas, o seu chute, sim. Principalmente na linha de cintura do Roland. É, minha gente, eu acredito que ele vai ter que trabalhar muito os seus chutes. Por quê? Eu acredito que essa diferença de envergadura que existe entre os dois, um tem 1,90m e o outro tem 2,6m. São 16cm. Então, o Stephen Thompson vai ter que ali se movimentar muito bem, como é a sua característica, né? Se movimentar, afintar muito e trabalhar muito os chutes, principalmente na linha de cintura e na cabeça do Roland. Ele não pode entrar ali meio que no infight ou entrar de qualquer jeito, né? Então, ele vai ter que bater e sair, bater e sair meio karateka ali, aquela postura que ele tem, meio taekwendo. Então, chutar muito a linha de cintura do Roland e minando. Então, na minha visão, o Stephen Thompson vai ter que fintar mais do que nunca ali pra fazer com que o Roland erre, baixe a guarda ali na finta de mão, na finta de chute na perna, na linha de cintura e entre com uma lambidinha na cabeça do Roland. Esse é o caminho da vitória pra ele. Wonder Boy, Stephen, toma pro seu Diacho. Agora vamos falar dele, Diacho sim, o Quasquasquais, o Falador, Kevin, Roland e Diacho. Ele que tem 30 anos de idade. Ele que tem um cartel de 23 vitórias, 8 derrotas e uma luta sem resultado, Diacho. Das últimas 5 lutas de Kevin Roland e do UFC, são 2 vitórias, 2 derrotas e uma luta sem resultado, Diacho. Em sua última luta, Kevin Roland foi tirado pra nada pelo Shimaebi, que precisou de 2 minutos e 13 pra finalizá-lo. E isso foi em setembro desse ano, Diacho. Sim, bora nós falar um pouco tecnicamente sobre ele. Sim, o Falador, o Quasquasquais, Kevin Roland, Diacho. Kevin Roland que tem uma envergadura de 2 metros e 6 pra categoria meio médio. Ou seja, muita coisa. Só que isso alinhada à sua habilidade na trocação. Sim, ele tem ali um cálculo de distância muito bom e ele sempre joga no quê, Diacho? No contra-golpe. Sim, sempre golpes retos. Trabalha bem o jab e ele tem um direto preciso no pontinho ali do interruptor pra nocautear ou dar um knockdown ali no seu adversário. É um lutador preciso, ele é perigoso, muito rápido, tem boas lambidinhas, bons low kicks, que vai minando ali a perna do seu adversário, jogando na distância dele, que é da média pra longa. E aí quando ultrapassa ali a distância da média, ele sempre joga no contra-golpe, tem boas lambidinhas, chutes na cabeça também. Enfim, seu cancanhar de Aquiles é a luta de solo, só que eu acredito que o Wonderboy não vai querer levar não ele pro chão. Vai ser uma trocação de primeira. Esse é o Kevin Holland, tecnicamente, Diacho. Caminho! Essa vitória pra ele, Kevin Holland, Diacho! Kevin Holland vai ter que trabalhar mais do que nunca o quê? Sua envergadura, olha lá, ó. Sim, vai ter que trabalhar muito bem a sua envergadura, trabalhar golpes retos, esperar o momento certo em que o Steven Thompson for entrar pra jogar aquele direto e trabalhar também as suas cotoveladas no clinch pra ir machucando ali o Wonderboy, tentar cortar, enfim. Mas, na minha opinião, essa luta, ele vence se ele calcular bem a distância e entrar num contra-golpe contra o Steven Thompson. Que já não tem mais aquela absorvição de golpes como em outra hora, né? Na época do seu auge, ele tem cara de novinho, mas não, não é. E não absorve muito bem mais os golpes ali contundentes. Então, esperar o momento certo, já que ele é muito rápido, muito preciso e tem uma ótima trocação, esperar o momento certo ali, dar uma enroladinha, ir circulando, ir chutando a perna do Thompson, esperando o Thompson entrar pra jogar o golpe de encontro que é o nome desse canal, Diacho! Esse é o caminho da vitória pra ele, Kevin Holland. Quem vai ganhar? Quem? Tem certeza? Proffet dizer! Proffet dizer! Quem? Certeza? Certeza? Steven Thompson vai ganhar do Kevin Holland como? Como? Nocaute! Foi nocaute ao quase, 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 o falador, o Kevin Holland. Porque o Proffet dizer! E aí, curtiu a análise do tio? Discorda? Concorda? Deixe seus comentários aí e compartilhe esse canal por ordem. Pelo menos para um dos seus amigos aí conhecer. E fale que tem um tio que profetiza as lutas. É isso aí. Conto com vocês. Se inscreva no canal, dê seu like e, por favor, comentem. Concorda? Discorda do tio? Deixe seus comentários, diacho. É nóis! Fui!